É JP Oficial, Djalminha F30 no beat, tá lançando mais um hit A mãe acha que é santa, mas não é santa não Ela é mais rodada que catraca de busão Fala que é capaço, mas já perdeu faz tempo Fui botar meu dedo, minha mão entrou lá dentro Pra quem tá apaixonado, eu tenho um é dó Essa aí já deu pra geral de Maceió Sabe o que ela é? Puta, puta, puta que não mija Ela é puta, puta, puta que não mija Ela é puta, puta, puta que não mija Estourou de jama Puta, puta, puta que não mija Ela é puta, puta, puta que não mija Ela é puta É JP Oficial, Djalminha F30 no beat, tá lançando mais um hit A mãe acha que é santa, mas não é santa não Ela é mais rodada que catraca de buzão Fala que é cabaço, mas já perdeu faz tempo Fui botar meu dedo, minha mão entrou lá dentro Pra quem tá apaixonado, eu tenho um é dó Essa aí já deu pra geral de Maceió Sabe o que ela é? Puta, puta, puta que não mija Ela é puta, puta, puta que não mija Ela é puta, puta, puta que... Estourou de jama Puta, puta, puta que não mija Ela é puta, puta, puta que não mija Ela é puta É JP Oficial De Jalminha F30 no beat, tá lançando mais um hit